E aí rapaziada, salve salve, mais um clipe aí pra conta, tamo aqui hoje gravando em Campo Grande, Rio de Janeiro Em plena quarentena, tá de máscara aí pra... é o mínimo que a gente pode fazer, né? Tô aqui com o pessoal do Black Gang, tá ali atrás, Spies, mano suave Já começamos a gravação, tô aqui hoje caminhando a 6 mil, né? Comecei a gravar aqui com a 35mm, 1.8, tá fluindo, tá saindo maneiro, galera Ó, o clipe vai ficar bonito, aguarde, espero que vocês possam ver um pouco da direção, um pouco do movimento Como é que a gente tá fazendo, o que a gente tá usando Já usei a K2000S, agora eu tô com... com esse... é... pô, esqueci o nome agora É... esqueci o nome agora Qual o nome isso aqui, viu? Esqueci, ué? É... peraí Tá, tô com esse queijo aqui Não é... não é o da Small Rang, mas é um queijo muito bom, é leve Ele é de plástico, mas é um plástico muito resistente O AK2000 também já rolou, vai rolar mais ainda, vocês vão ver Espero que a gente consiga mostrar muita coisa pra vocês E o clipe com certeza vai ficar bravo, vai ficar maneiro, porque os moleques são bons, hein? Tamo junto, ó, valeu! E aí Ei, 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 ei... Você não me dupe Uhul! Yeah! Eu vou lá minha carteira, carteira, acho que era uma quarta Ué, ela avisou só os peixes, é? Eu sou milionário, ela disse aonde? Eu perguntei o meu carro, meu carro Ela falou humildade, respondido no escabejado Onde em mim me mandou perto de terra, pois queda do meu lado Por fora quando o jogo vir, vir, no sinto arregaçado Você deve ficar ruim, faz a mistura dos bruxos A bragada não está ruim, fecha, fecha a nossa festa Espeça pra um dos tempos, parece um todo mundo Realizado, utilizo, evoluído, sem tudo Vocês estão passados, deixa aqui ensaiar Acelerar aqui, vocês estão passados, vocês estão passados Eu já queria uma, muito acelerada, vocês são passados Vocês estão perdidos, estão tudo em feite Estão pagando mico, e eu ganhando em peso Estou ficando rico, um milhão por mês Muito avançado, já passei vocês Já parceria com vocês, um de cada vez Vai ser o que você não fez, um milhão Curiedade aí, fala tu, sou Avon na área Faz um freestylezinho, bora! Cadê o beatzinho? Toma aí, toma aí Caralho, ficou gravado Grava aqui, grava aqui, grava aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Ó, hum O cara tá todo divo aí Com a toquinha Cê sabe que eu represento Criatividade com peso na linha Black Gang, deixa eu te picar com a criatividade Ó, Flávio mexendo ali, é tudo estúdio Mas tá... Tu tá ligado? A gente tá no calçadão Enquanto eu represento, cê sabe que tem um dom Criatividade, mano, cê sabe Pode até acessar o Spotify ou o Edredon Mano, suave tá lá, e eu não vou parar Criatividade, mano, então pode apostar Então vem, olha só, Gustavo mexendo ali no celular Quando ele começa a mexer, ele não quer mais parar É desse jeito que eu já continuo Cê sabe muito bem que eu chego na rima No flow, eu sempre evoluo Enquanto eu vou fazendo rima improvisando Vou passando pro Spotify enquanto ele tá dançando Aí, tá de sacanagem Agora eu vou falar na criatividade, hein Tá ligado o meu parceiro Aqui, é sessão de fristaleiro Olha só, parceiro, não tô panguando Você dançando ou cantando é melhor gravando, aí Esse é só o conselho Tá de sacanagem, mano, por favor, então dá Eu sou melhor gravando, né, a rima improvisada Já você é bom Ai, calma aí, tu não é bom em nada É foda, né, quando o cara não é bom Enquanto eu represento rima suave sempre tem tom Tu é muito fraco Tá ligado, mano, tu sabe que é um artefato E tu não tá maneiro Tu nunca foi um fristaleiro Eu não sou fristaleiro, esse é o free Ai, teu pai tá passando, mano Pede ele pra dormir, pô, tá ligado? A rima aqui em brasa, o pai de Gustavo vai ali Pô, ele tá em casa Aí, pessoal, esse é Campo Grande, tão aqui Pega a visão Cima não Só vai passar daqui a pouco a figura O pai do Lucas tá aí O que vai, Lucas? Meu pai gêmeo Entre cara, cara metade Signos de gêmeos Parou Chega de mostrar Entre vocês Tá? Trajetória Coronavírus Todos 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 Vou ter que fechar comigo agora Dá pra encher, hein? Tá Vai lá, vai lá Vambora Vambora, galera Não me deixe não, galera Vamo lá Os dois ali Pessoal, ó, agora vou usar uma 8mm Vai pegar isso aqui tudo, ó Passadão todinho Aguarde, hein? Vambora Vai, gente Vambora Vambora Vocês são passados Deixa aqui o marco Não está acelerado Vocês são passados Vocês são passados Deixa aqui o marco Não está acelerado Não está acelerado Não está acelerado Não está acelerado Aí, pessoal, ó Já acabamos aqui no Calfadão Agora a gente tá indo ali pro Túnio Uma passagem subterrânea que tem aqui embaixo da estação Vamo ver como é que vai ficar, né? Lá é bem iluminada O problema é que fica bastante gente, mas acho que vai fluir. Vamo raio, vamo que vamo. Passa. Pronto, esconde. Já pensei, vai ficar com a sua geral. Vai ficar com o olho. Quanto é que tu olha aí, cara? Não vai mudar o meu olho aqui, cara. Não vai mudar o meu olho aqui, cara. Vai, vai, sim. Escolha o pai, cara. Não vai mudar o meu olho. Não vai mudar o meu olho aqui. Nós fiz o passado, deixa aqui um nágua. Não dá de acelerar, vocês são passados. Nós fiz o passado, deixa aqui um nágua. Não dá de acelerar, vocês são passados. Vocês tão perdidos, tão tudo em feixe. Tão pagando mico, eu ganho um beijo. Tô ficando rico, o meu rumês. Muito avançado, já passei vocês. Já passei de vocês, um de cada. Pai, pário, pede o gão, pede o dia para mexe. Tô rolando tanto, desminutando. Vão virar no organo, vou entrar no game. Melhorizar um bar vano. Conseguir não consegue, também não consegue. Nos pais, irmã. Os pastinhos vão... É assim que ficou uma barreira, velho. E aí a carinha do gestão e a rapaziada finalizamos e chegamos ao final de mais um clipe acredito que ficou vai ficar muito bom tenho certeza moleque representaram lugar que é maneiro tudo certo Cansado mas satisfeito hein galera não esquece de seguir o canal aí estúdio imagem estúdio com é imagem com dois m e m a g e esse é o nosso canal também vai ser no carro da Mafia Mix o vídeo lá vai ser lançado oficialmente no canal da Mafia Mix para quem não conhece M a F F I a M I X Mafia Mix é bom hein esse é o primeiro vai ter outro aguarda opa suave aqui na voz tamo junto quando aqui de Campo Grande Zona Oeste aqui no calçadão a gente tá gravando um clipe aqui bolado já finalizou já estúdio imagem na câmera aí a gente tá vendo aqui o bagulho tá ficando bom a gente vai lançar aí para vocês mais um hit na pista aí tamo junto fala rapaziada spy na voz pô tamo aqui no calçadão de Campo Grande tá o Flávio aí gravando para a gente dando essa moral vai ficar top o vídeo rapidinho a gente lança para vocês aí conferir como é que vai ficar tamo junto fiá